Evangelizar nossa missão, dia 8, 8 de junho, e agora é um momento especial, cantinho especial aqui no projeto do Santo do Dia, né, aqui pelo projeto Evangelizar nossa missão. Juntinhos, vamos conhecer então a história do Santo do Dia? 8 de junho, nós celebramos a memória de Santo Efraim, vamos conhecer então a história de Santo Efraim. Efraim nasceu no ano de 306, na cidade de Nisibi, atual Turquia. Cresceu em meio a graves conflitos da ordem religiosa e heresias que surgiam tentando abalar a unidade da igreja, mas todos eles só serviram de fermento para o fortalecimento da sua fé em Cristo e em Nossa Senhora. O pai de Efraim era sacerdote pagão e sua mãe cristã. Ele foi educado na infância entre a dualidade do paganismo do pai e do cristianismo da mãe, mas o patriarca da família jamais aceitou a fé professada pelo filho e expulsou-o de casa. Efraim foi batizando aos 18 anos. No ano de 338, Nisibi foi invadida pelos persas. Efraim, então diácono, se deslocou para a cidade de Edessa. Aos poucos registros sobre sua vida nos contam que era muito austero. Ele dirigiu e lecionou uma escola que pregava e defendia os princípios cristãos, escrevendo várias obras sobre o tema. Seus sermões atraíam multidões e sua escola era muito concorrida pelo conteúdo didático simples e exortativo, atingindo diretamente o povo mais humilde. Por sua linguagem poética, recebeu o apelido carinhoso de A Arpa do Espírito Santo. Somente a Nossa Senhora dedicou mais de 20 poemas transformados em hinos. Efraim morreu no dia 9 de junho de 373 e é venerado neste dia por sua santidade, tanto pelos católicos do Oriente como do Ocidente. Ele se destacou na vida cristã como alguém dedicado ao serviço dos mais sofredores, soube usar da arte sacra, sobretudo da música, para evangelizar e fazer o nome de Jesus conhecido. Ainda hoje, os artistas cristãos colaboram no projeto da missão, fazendo o evangelho conhecido através da música, da arquitetura, poesia e pinturas. Vamos rezar. Senhor e mestre da minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, o espírito de dissipação, de domínio e de palavra vã. Concede a teu servo o espírito de temperança, de humildade, de paciência e de caridade. Sim, Senhor e Rei, concede-me que eu veja as minhas faltas e que não julgue a meu irmão, pois tu és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Efraim, rogai por nós. Evangelizar nossa missão.